E salve galera, beleza? Voltamos com mais um Warriors Orochi 4, vambora. Tamo aqui com um arqueiro gordo, vamos fazer as missões que faltaram. Challenge the Gods, to Challenge the Gods, vambora. É a única que ficou faltando, né? Provavelmente vai ter essa e mais alguma. Vambora. Blá, 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 derrotar inimigos usando uma Unit Magic. Vambora. Não, não é possível. Ah, ele tá com arco também. Pensei que tinham tirado o arco do personagem, mano. Mas colocaram pra ele, aparentemente, uma arma na mão dele também. Ah, aí o personagem ainda usa arco. Nossa, por um segundo eu achei que o personagem não tinha mais arco, galera. Pronto, matamos o cicloco. Não sobrou nada. Ele usa um porretão, mano. Raios. Pronto, morreu. Vambora. Especialzão, vou usar o especialzão aqui. Vai tomar. Lembrando que ciclopes, grifos e todos os animais do jogo são fracos contra esses animais mágicos, né? São fracos contra magia. Então, o certo é tacar magia neles. Tchau, 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 tchau. Que isso? Congelei? Pronto, matei o Chaos Orgy. Vamos lá. Tem mais um ciclope aqui. Vou usar... Nossa, ele vai bater. Ah, deu um tiro com a flecha. Beleza. Ele mistura combos, né? Eles fizeram... Eles pegaram esse personagem aqui e falaram, vamos misturar uns combos nele. O personagem, ele era full arqueiro no Warriors of Orochi 3. Não ficou tão ruim, não. Ficou legal. E ele era mais gordinho também, galera. Ele era bem gordinho. Aqui ele tá em forma. Vamos lá, vamos destruir os monstros. Vamos lá, vamos lá. Caramba, já veio inimigo. Nossa senhora. Ah, gangue gangrena, galera. Tá cheio de grifo aqui. Vou usar o especial aqui, hein, mano. Toma frechada aí, otário. Cheio de inimigo, cara. Não morreu, não é possível. Agora morreu. Vambora, especialzão. Nossa, mano. Fantasma, fantasma. Aí morreu. Caramba, fantasma chato. Seguindo não fosse morrer. Não é possível. Caramba, fantasma. Caramba, especialzão. Mais especial Genkidama Os caras parecem que não morrem, mano Tem uma resistência muito grande Aê, pronto, acabou A sério que esse clope tá vivo Cacete, olha o Ciclope, galera Vai morrer Toma, especial, maluco Ciclope, olha o Ciclope Ciclope, olha o Ciclope Nossa Senhora, quase morri Cara, fiquei na merda Atena Vai morrer, Atena Toma, surra Congela Pronto, Atena já era Ciclope Ciclope Ô bora, gordão Chuva de flechas Especialzão Melhor coisa que faz É combar Combo Uma habilidade Com especial Irmão, os caras não morrem Os caras se recusam a morrer, galera Olha isso Olha o que o Grifo fez comigo Metade da minha vida Abre, caralho Abre, caralho Abre, portão Vou te derrotar Vai acabar Nossa, não morreu Pensei que fosse acabar Se a gente derrotasse essa mulher Aê, agora acabou, mano Beleza, derrotamos todo mundo Acabou Olha o porretão do cara Ah, é o próprio arco dele, galera O arco dele vira essa arminha Não tinha ideia Essa Wangui até agora Tá tentando se vingar do personagem Ah lá, o porradeiro O pandeia é porradeiro, galera Ele é o personagem mais porradeiro Um dos mais porradeiros De Warriors Oroche Quem não tá ligado nele Tem na série do canal Warriors Oroche aí Vambora Vamos fazer a próxima missão Hum Os deuses estão perdendo pra gente Uma side mission Qual que é? Battle for Provisions Vambora Vamos fazer Vamos lá Kaguya Isahide E essa gostosa aqui Vamos equipar eles Equipa Vambora Não vou nem upar os personagens É side mission Tomara que a gente não morra Vamos lá Missão, missão, missão Derrotar 200 inimigos Como usou Olha a Kaguya Com os Os docinhos Arma troll Vamos usar o especial Tá diferente Nossa, tá diferentão o especial da Kaguya Vambora Passando Dizda Vambora tot oat Oroche Hum weapons Como as Metas Depนะ Vamos прям Dem作 Metal Min Essa mulher tá diferente Ela usava umas adagas No Warriors Orochi 3 Vamos vir aqui pro lado Cair na porrada logo Putz, tá fechado Caralho, maluco joga dinamite Agora que eu vi Quenquidama Caralho, maluco joga dinamite Caralho, maluco joga dinamite A Kaguya fez brotar uma árvore gigante Galera Meu irmão Ela literalmente fez um bambu gigante Aparecer no mapa Caralho, maluco joga dinamite Caralho, maluco joga dinamite Caralho Caralho Dois É o último. os inimigos utilizando o muzou vamos libertar nossos aliados da porradaria que está acontecendo aqui oi pra cá E aí a E aí e vamos derrotar o maluco do canto aqui mensageiro Tadinho, mano, matar o mensageiro Aí, maluco O gordão Mano, esse gordão é um personagem muito maneiro O Yonho O que é que eu vou agora? O que é que eu vou agora? O que é que eu vou agora? É por fora, não é por dentro não Vambora Ah não, derrotar o cara fez os portões abrirem Olha só Cuspe fogo A moleque inspirou fogo é muito massa Pronto, derrotar o cara abre o portão, olha só O que é que eu vou agora? 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 Pronto, abriu O que é que eu vou agora? 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 O gordinho tá do nosso lado agora Beleza, fez o portão abrir e derrotar o cara O que é que eu vou agora? 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 Vamos embora. Fogo. A mulher não se contenta só com fogo. Ela dá uma explosão no final também. Isso que é o mais legal dessa personagem. Vou atropelar geral e ir embora aqui. Vai, Kaguya. Morreu. Morreu. Correu. Morreu. 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 Beleza, recuperamos a comida roubada. Agora o gordão pode ficar feliz. Meu Deus, eles estão falando de comida aos personagens. Você está falando de comida aos personagens. E agora? Agora a gente vai ter que dar a volta e fazer pelo outro lado também. Agora a gente vai ter que dar a volta e fazer pelo outro lado também. Vambora. Esse lugar é meio confuso, né? Vamos matar esse maluco aqui. O que você está fazendo aqui, maluco? Vai morrer, maluco. Não morreu, cara. Ai, morreu. Nossa senhora Dá aquela tremida na tela Quando o boneco atravessa Meio que a parede ali em cima A câmera não devia chegar tão alto Tá ligado Abre Vai tomar especial Queia explosiva Bambu Olha o bambu, mano Caralho Esse especial é muito legal, mano Do bambu gigante Hum, a Kaguya já é uma deusa Se ela usar a Rage Art dela, o que ela faz? Acho que ela não vai deificar, né? Opa Ela não vai deificar, né? Porque ela já é uma deusa Vamos derrotar os caras que estão aqui na frente Especialzão Nossa, que especial ruim, mano Um especial pior que o outro, galera Vou fazer o bambu aqui Genkidama Não morreu Caralho Os caras são imortais Não morreu Não morreu E aí O que é o que não tem E aí 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 Beleza Liberamos o gordão O nhonho Fizemos todas as missões Aí sim, galera Vamos ver o que ficou faltando agora Pra gente fazer Beleza Showdown with Zeus Caramba Beleza Vamos ter que lutar com Zeus Simbora Vamos dar upgrade nas personagens aqui Pra gente não tomar uma surra daquelas Lutar todas as três no nível 10, sabe? Pra gente não apanhar igual um desgraçado Vou botar Kai Wengie Kai Wengie é muito boa Pronto, tá todo mundo nível 10 Vamos lá Adquirir uns combos aqui Todo mundo tem combo agora Aham Beleza Agora as armas Bota as armas lendárias Galera Provavelmente não vou jogar muito Warriors Orochi 4, tá? Tipo Fazer o modo O modo desafio da torre Essas coisas É um jogo que eu não pretendo Jogar muito no canal, não Vamos lá Derrotar 800 inimigos dando magia Caguei Nossa Especial roubado Vamos embora Até agora só foi 27 inimigos com magia Cadê o maluco? Voa pra onde? Cadê o Kratos? Tchau Tchau O que é que dá, mano? Não sei se a gente vai conseguir completar todos os objetivos de, sei lá, matar com as magias certas e tudo mais. O especial da Kai Wenji é o mesmo especial. O que é isso? 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 Boa, capitão da base Boa, matamos mais um, vambora Esse cara morreu ou não morreu? Morreu Vamos vir aqui pra baixo primeiro O jogo tá mandando ir pra lá, mas vamos vir aqui primeiro A Lídera! A Lídera que está lá no entendi, porém não se importará. Só que não há nada de ser mais virtuoso. A Lídera! A Lídera! A Lídera! Lídera! A Lídera! Olha! A Lídera! A Lídera! A Lídera! A Lídera! Até a próxima! O que é isso? E aí Vamos dar a volta e matar os caras por baixo agora que eu vi Se tivesse continuado mais um pouquinho teria matado os caras por aqui E aí Meu Deus do Céu, mano. Nada morre, galera. Morre alguma coisa. Não, não acredito nisso, cara. Não, não acredito nisso. Não, não acredito nisso. Não acredito nisso. E aí A arena abriu, vambora Hum, Atena, você vai apanhar Vamos usar aqui a Genkidama O especial mágico primeiro O que é isso? 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 O que é que ele não abriu ali? Vou ter que derrotar a Ares. Não, não é possível. Tanto inimigo assim, mano. Vamos! É nosso, mas eu vou matar tudo. O que é que ele vai fazer? Segunda parte de Ares... Da mesma parte de Ares... Não, não é possível. Encontrá-lo, agora a partir de Ares.. Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Estamos muito alunos, mas eu vou levar para. Não, não é possível. Não, mano, a menina foi denotada. 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 Irmão, que surra que o Ares está levando. Não deu nem tempo. Correu, otário. Acho que agora a barreira abre. No caso, era Ares e Atena que protegiam os Zeus. Não, mano. E aí e aí Oi gente Oi o Cara, Zeus pode dar hit e kill na gente, se eu não me engano. Tem que tomar muito cuidado quando estiver enfrentando ele. Caralho, Ares e Atena voltaram! Vão tomar. Mais um especial. Vou acabar com eles. Pronto, Ares e Atena morreram. Tchau. Vai voltar a vida, otário. Especialzinho. Quem que tá, mano, Zeus? Caralho. Quase que eu morri, mano. Se ele me desse uma porrada ali, eu tava morto. Acho que acabou. Aê, acabou, mano. Derrotamos Zeus. Puta merda, cara. Isso não é o final do jogo, né? É impossível que esse seja o final do jogo. É. Atena, cara. Atena é o maluco. Atena é o maluco. Atena é o maluco. Atena é o maluco. E aí, isso cara! Ele matou Zeus! E aí, isso cara! E aí, isso cara! E aí, isso cara! Então esse era o plano do Odin. Destruir o Olimpo através do Ares matando o pai dele. Ou usando os heróis para matar Zeus, né? Uma hora ele ia perder e o Odin ia assumir. Caraca, cara! Beleza! Bom, próximo vídeo a gente volta, galera. Capítulo 5. Odin, Rei de Asgard. Cacete, mano! Zeus foi morto, olha lá! Otário! Falou, tchau!